Salve rapaziada de boa, pra quem não conhece, Renan da Futs, estreia do Sub-16 aí, Copa São André, jogo de estreia, R-Futs Barroca, a soneca tá no comando de técnica aí, porque eu vim de shorts e pelo regulamento dos caras aqui tem que tá de calça, a soneca tá ali, é isso. Tá aqui, Faziada vai começar o jogo aí, hein. Faziada, começou o jogo, hein. Barroca versus R-Futs. Faziada, começou o jogo, hein, Barroca, a soneca, a soneca, a soneca. Boa! Boa! Valeu, Leozinho. 1x0, R-Futs. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. 1x0, R-Futs. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Boa! 2x1nF. Vamos lá. Boa! E atenção, mano. Vamos lá. 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 Vamos lá, Diogo. Vamos lá. 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 Meu Deus, mano. Vamos lá. Vai, caralho. Ah, mano. O que você está jogando no mal? Tá Tota Ai caralho Ai tira Valeu três Boa Boa Fala para prestar atenção aí na marcação Boa, boa, boa Não tem água, mano Pergunta para o professor se tem água Tem água aqui? Tem água? Tá sem água? Tá sem água Tá sem água Segundo tempo já Tirozbrinco Meio daqui ó Tirozbrinco 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 Cuidado gente Cuidado gente Ei, atenção aí Ô Soneca Ô Soneca Fala pra olhar o goleiro arrumar a barreira Ó Bora Pedrão Pega aí o preto e o amarelo Se troca aqui rapidão Ó Chegou mais três É isso aí, se troca ali, tá? Nada, vai, vai, vai É isso aí, isso aí, vamos aí Tô, tô aí Olha o jogo Ei Olha o jogo Ei mesmo, o tempo Passa a numeração aqui, ó Vai, vai, vai Monteiro, Monteiro Bora Ei, ei Ei, ei Para pra eu Valeu Cauê, boa Valeu, valeu, valeu Ei Ei Boa 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 Valeu, valeu Acabou Era o segundo tempo já Bora, bora, bora Bora Boa Obrigado.